Bem, fale em alguns times do Brasil que não tem mundial. Ah, sim? Pode ser a da Série A? Perfeito. Vamos pôr o M de Mallorca. Depois, temos o E, espanhol. E, por último, temos o Corinthians. Vamos pôr o C de Corinthians. Mas, espera um minutinho. O Corinthians tem mundial? E dois? Ah, bom. Então deixa só o S. Mas agora, pra fechar, eu vou botar mais dois times. Então, colocamos o Wolfsburg aqui. E também colocamos o West Ham aqui. Mais ou menos. Mas por que não tem um time brasileiro que eu te pedi aí, hã? Não, pelo contrário. Aí no quadro tem o time do Brasil. Brasil? Mas como se de todos esses que ela citou, nenhum é do Brasil? Pois eu posso mostrar, que aí tem o do Brasil. Então mostra o time do Brasil. Sim. Palmeiras. 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 Palmeiras.